A oração por livramento só faz sentido quando a gente entende que Davi ainda está na luta. Celebra, mas dá batalha. E uma vez que está na batalha, ele precisa pedir a Deus socorro, né? Olha o clamor dele aqui a partir do verso 13. Compadece de mim, Senhor, tem compaixão de mim. Vê a que sofrimento me reduziram aqueles que me odeiam. Davi está reconhecendo que passa por momentos difíceis. E pedem a compaixão de Deus. Você percebe como essas duas realidades, elas fazem parte da vida do crente, né? Por um lado, a gente é confiante, adora. Por outro, a gente reconhece a nossa dor. Não é um triunfalismo cego, não. Não é negar a realidade e tentar criar uma realidade com as nossas palavras, como certas doutrinas erradas proclamam. Eu reconheço a dor, mas eu reconheço o Senhor. Por isso que ao mesmo tempo que eu louvo, eu clamo. Me ajuda, Deus. Eu estou sofrendo. Tem compaixão de mim. Agora veja que cena bonita. Ele entende que Deus é aquele que pega ele nas portas da morte. Veja como a figura é forte, né? Davi se vê ameaçado. Ele está na porta da morte. Mas olha pra onde Deus leva ele. Para as portas da filha de Sião. O livramento está desenhado aqui. Deus nos tira da morte pra vida. Deus nos tira do desespero pra adoração. O que é que acontece nas portas de Sião? É a cidade onde habita a presença de Deus, onde o povo adora. Deus lhe tira da morte. Te leva pra vida e pra adoração. Quando ele entra em Sião, ele proclama os louvores. Ele regozija no Deus da salvação. É assim que Deus faz. Ele não nos deixa mergulhar nos desesperos. Ele socorre. Ele salva. E nos conduz para o seu coral santo. Para proclamar suas virtudes. Mais uma vez. Veja a menção ao louvo. Dentro disso, você percebe que a confiança volta à sua alma. Ele mais uma vez olha para os ímpios e diz que as nações serão afundadas na cova que fizeram. Isso é quase uma antecipação profética. Aquela história de Estéia. Amã faz uma foca para Mordecai, seu inimigo judeu. E no final ele é enfocado lá. Isso é um princípio. Os ímpios, os inimigos da fé, eles fazem planos. Mas depois, eles têm problemas. Eles caem nessas próprias covas e armadilhas que eles criaram. Porque é assim que a justiça de Deus age. O seu pé é pego pela armadilha. Davi então clama assim. O faz conhecido pelo teu juízo. Que os homens saibam que há um Deus justo. Que os homens saibam que o mal não vai ficar impondo. Os ímpios estão enlaçados. Os perversos serão lançados no inferno. Todas as nações que se esqueceram de Deus sofrerão essa consequência. Agora vejo o contraste. Ele volta para o povo do Senhor novamente. É assim que termina, tá certo? Não termina no juízo. As nações que se esquecem de Deus serão esquecidas. Verso 19. Mas o necessitado não será para sempre esquecido. É possível que em alguns momentos o necessitado, ele se sinta esquecido. É isso que está por trás desse verso 19. Parece que somos esquecidos quando algumas orações elas não são atendidas conforme nós queremos. Parece que somos esquecidos quando o livramento não é imediato tal qual desejamos. Parece que somos esquecidos quando o mal parece triunfar. Mas ouço o que Deus está falando para você nessa manhã. Não será para sempre essa situação. Olha a parte B. A esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Não há. Ainda que a sua esperança seja desafiada por tantas vezes. Se a sua esperança está em Cristo. mesmo quando ela parece sucumbir às portas da morte ela ressuscitará assim como Cristo fez. E você termina em senão adorando a Deus. A sua esperança não será para sempre frustrada. Por isso assim como começa a competição no verso 13 nesse segundo bloco ele termina. Ele termina a competição mais uma vez. Levanta-te, Senhor. não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. A resposta do nosso coração é clamar que Deus se levante e faça aquilo que ele prometeu. E infunde-lhe, Senhor, o medo. Ou seja, não permita que eu sinta medo mais que os inimigos temam. Porque eles não passam de imortais. Eu não posso temer o que é menor do que tu, do que tu és. Eles que temam se estão indo contra você. Se estão indo contra o Senhor. Ajuda no Senhor. A resposta às promessas de Deus é orar para que elas se contam. Parece esquisito isso? Talvez você diga se Deus já disse que irá fazer por que eu devo orar? Nós temos um exemplo muito claro que é assim que devemos proceder. O profeta Daniel no exílio da Babilônia consulta os rolos e as profecias do profeta Jeremias. Faz algumas contas breves e certeiras e percebe que o tempo está se cumprindo. O Senhor disse que o exílio iria durar 70 anos. E, pois bem, completou-se os 70 anos. O que é que Daniel faz nesse contexto, então? Fica tranquilo. Fique inerte. Senta-se e espera que as coisas aconteçam. Capítulo 9 Daniel vai mostrar que não é isso que ele faz. O verso 1 vai dizer que ele entendeu a profecia. O verso 3 vai dizer por isso voltei-me ao Senhor com oração e com súplica, com jejum e com pano de saco coberto de cinza. O que é que ele faz, irmãos? Se ele entende que o livramento está para chegar, se ele entende que a vitória já foi proclamada, ele clama, ele suplica a Deus que aquilo aconteça. Porque o caminho entre nós e a provisão é a oração. foi essa estrada que Deus escolheu. Se você entende que Deus ele tem promessas, ele vai te salvar, ele vai dar um fim bom ao seu povo, ele vai triunfar sobre os seus inimigos, ele vai voltar para salvar a sua igreja, você tem que orar por isso. Essa é a resposta. Senhor, faz conforme prometestes, manifesta a tua justiça, evidencia o teu livramento, intervém na minha história, muda os rumos dessa situação, muda os rumos dessa nação. Conforme você ouve a voz de Deus, responda, fazendo com que ele ouça a sua voz em oração. Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, descreveu a oração nos seguintes termos. A oração é o porto para os náufragos, é a âncora para quem está afundando nas ondas, o bastão para quem tem membros cambaleantes. A oração é a mina de ouro para os pobres, o remédio para todas as doenças, o guardião da nossa saúde. A oração garante ao mesmo tempo a continuação das bênçãos e dissipa as nuvens da calamidade. Ó bendita oração, tu és a conquistadora incansável das aflições humanas, a fundação firme da felicidade humana, a fonte da alegria duradoura, a mãe da filosofia, o homem que verdadeiramente ora, ainda que esteja se acabando na mais extrema pobreza, é mais rico do que todos que o cercam. ao passo que o infeliz que nunca dobrou os joelhos, ainda que esteja sentado orgulhosamente como monarca de todas as nações, é de todo o mais pobre porque não tem a oração. Você tem a oração, você é rico, você tem um abrigo, você tem um refúgio, procure o Senhor. não o esqueça, aqueles que se esquecem de Deus serão esquecidos, aquele que lembra do Senhor e que descansa nas suas promessas será protegido. Ainda que os desafios sejam imensos, maior é o Deus que te sustenta. o Senhor é o Deus que te sustenta. O Senhor